Música Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Hoje é dia 9 de outubro, hoje é segunda-feira e aqui estamos, né, no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma com essa família linda, 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 que nos acompanha todos os dias. Mês de outubro, mês das missões, um mês que todos os dias aí está nos mostrando e nos falando sobre a nossa missão. A nossa missão de levar o amor ao próximo. Vamos lá então. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Então, ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal E levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, Recomendando, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje vem falar sobre o amor ao próximo. Que próximo que é esse, né? Quem é o próximo que nós devemos amar? Então o mestre da lei pergunta para Jesus, Qual, né? Como fala? Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É um questionamento que todos nós temos. Será que com a vida que eu levo, eu vou morar no céu? Será que, né? Aquilo que eu já escrevi nas páginas da minha vida, eu vou morar no céu? Não sei se você já se fez esta pergunta, se você já se questionou sobre isso, Mas é um questionamento que muitas vezes eu acabo ali tendo nas confissões que eu atendo. Será que eu vou morar no céu? Será que eu vou para o céu, Padre? Principalmente quando a pessoa, ela está vivendo um momento onde ela sabe que a sua partida está próxima. E aqui, né? Jesus, ele devolve a pergunta, olha, o que está escrito na lei? O que você, como mestre da lei, ensinou para as pessoas sobre o céu? E aí ele fala, olha, na lei está escrito que a gente vai para o céu, Quando a gente conseguir amar Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, e ao próximo como a si mesmo, né? Então, ele mostra para nós o caminho do céu. Às vezes a gente brinca, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, mas só que as pessoas nessa vida, né? Quem quer ir para a junto de Deus, perdão? Todo mundo levanta a mão, né? Mas só que nessa vida, ela não está buscando estar perto de Deus. Se eu quero estar perto de Deus na outra vida, nessa vida eu já também preciso viver essa proximidade com Deus. Mas a gente não vive a proximidade só ali na intimidade da oração. Nós vivemos uma proximidade também através do próximo. É por isso que a lei, ela vem muito clara. O amor a Deus, caminhando junto com o amor ao próximo. Mas aí pergunta, mas quem que é o próximo? E aí ele conta, olha, tinha um homem que foi roubado no meio do caminho, bateram e quase mataram ele, deixou jogado no chão. Passou um sacerdote, né? Passou ali um levita, né? Passou ali, passaram ali pessoas que eram de Deus. Pessoas que trabalhavam para Deus, mas não fizeram nada. Então é como se ele dissesse, ó, passaram ali pessoas que talvez demonstravam amor só a Deus, mas não demonstravam amor ao próximo. Mas passou um samaritano. E esse samaritano, ele olha para aquele homem e ele sente compaixão. É muito bonito porque a compaixão é um sentimento muito profundo. E que isso é possível para corações que sabem amar de verdade. Porque compaixão é você sofrer com a dor da outra pessoa. Você saberá se você tem compaixão quando a dor da outra pessoa te leva a sofrer. Mas não aquele sofrimento de, tipo assim, nossa, fiquei com uma dozinha, fiquei com uma pena. Não. Não. Um sofrimento que te leva a um movimento. Um sofrimento que te leva a um compromisso com o outro. No entanto, aquele homem, movido pela compaixão, para ali a viagem que ele estava fazendo. Vai cuidar daquele homem. Se aproxima ali de uma hospedaria. Hospeda esse homem nessa hospedaria. Cuida de suas feridas. E ainda vai embora e deixa alguém cuidando. E diz, olha, o que vocês gastarem com ele, depois eu vou pagar. Isso é compaixão. Isso é amar o próximo. É você cuidar do próximo. É você se responsabilizar pela dor do próximo. Eu trabalho num hospital que eu falo que ele só existe por causa desse mandamento. Porque milhares de pessoas espalhadas por esse Brasil, até mesmo fora do Brasil, ajudaram e continuam ajudando essa obra. Continuam ajudando essa obra que só salva vidas. E por que elas ajudaram e ajudam? Porque tem amor ao próximo. Porque sente compaixão. Porque quer fazer alguma coisa pelo outro. E ali, Jesus, diante da resposta, ele fala, quem que foi o próximo dos três? Aquele que usou de misericórdia. Aquele que cuidou do outro. O que Jesus responde para aquele homem que quer saber como que ele vai fazer para entrar no céu? Vai e faz a mesma coisa. Se queremos entrar no céu, precisamos agir com misericórdia. Se queremos entrar no céu, precisamos sentir compaixão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir mais uma história dos milagres de Deus em minha vida. E aqui vamos nós para mais uma maravilha que Deus realizou na vida de alguém muito especial. Hoje quem vai contar a sua história para nós é a Maria Angélica. Na verdade ela é a minha tia. E eu tenho um prazer, uma alegria muito grande de contar um milagre, uma benção que Deus realizou em alguém da minha família. Meu nome é Maria Angélica, sou esposa do Júlio, que é tio do nosso abençoado Padre Túlio. Em novembro de 2012, eu e o Júlio dissemos nosso sim a Deus. E o Padre Túlio celebrou o nosso casamento. Em dezembro, recém-casada, descobri um nódulo no seio, que me deixou muito assustada, sendo o meu maior medo não poder ser mãe. Fiz todo o acompanhamento e pela graça de Deus ele foi descoberto bem antes de chegar a se tornar um câncer. Ele era pré-maligno. Esta foi a primeira graça. Até ter alta do hospital, iniciamos a tentativa de engravidar. Os médicos alegavam que eu teria dificuldades para engravidar naturalmente por estar com 36 anos. E éramos considerados casal infértil pelos olhos da ciência. A minha fé acreditou nos olhos de Deus. Levamos 4 anos para alcançar a graça. E eu engravidei aos 40 anos de forma natural. Essa foi a segunda graça. Foi uma gestação tranquila, mas cercada de muitos cuidados. No terceiro mês de gestação, descobri que eu era uma gestante com risco para trombofilia, uma das maiores causas de aborto espontâneo. Pelo risco, já era para ter abortado. Mas com a graça de Deus, conseguimos passar do terceiro mês, iniciando as injeções diárias. Esta é a terceira graça. A gestação seguiu tranquilamente até a 37ª semana. Pois eu estava tendo contrações. E foi neste dia que José veio ao mundo. Infelizmente, ele nasceu com uma infecção generalizada. Com risco muito grande de morte. Estava todo inchado, saturação alta. Enfim, foi transferido para a UTI neonatal de Ribeirão Preto. Um quadro grave. Fui para Ribeirão Preto após receber alta, pois eu estava com risco de trombose. E não pude ir junto com o José, que já estava lá há dois dias. Já em Ribeirão, todos os dias eu ia ao hospital, fazer a ordenha para alimentar meu filho. Descobrimos uma igreja próxima do nosso apartamento. Ia à missa todos os dias, onde buscava o maior milagre de minha vida, a sobrevivência de meu filho. Comungava todos os dias, antes de ir ao hospital, para tirar o leite na ordene. Eu acreditei muito, que este seria o melhor remédio do meu filho. Foi quase um mês de luta, com meu pequeno reagindo ao tratamento. Em Barretos, todos oravam a pedido do Padre Túlio, inclusive o pessoal do alojamento, Madre Paulina. Aqui tenho a eterna gratidão. Deus ouviu minhas preces e correntes de orações que envolviam meu pequeno. Com a graça de Deus, conseguimos sair de lá vitoriosos, com nosso filho nos braços, com quase um mês de vida. Esta foi a nossa maior graça. Gratidão eterna a Deus. E claro, meu filho só poderia ter o nome de José, em honra a nosso amado São José. E aqui, né, ela coloca a foto do batizado do José, né, e eu sou o padrinho de consagração do José. Oi, tia, que história linda, né, só Deus sabe o quanto foi difícil todos esses momentos, né, só Deus sabe o quanto de medo foi passado, né, quando ele nasceu, precisou ser levado às preces para a UTI, correndo, sim, risco de vida. Mas mesmo assim, a nossa família sempre foi uma família de muita oração, todos rezavam bastante, e dia após dia a graça foi acontecendo. E hoje nós temos aí o José cheio de vida, né, que é um presente de Deus na nossa vida. E não só o José, mas assim, eu também quero apresentar aqui todo, né, a mãe especial que você é, né, o pai especial que o tio Júlio é também, né, o cuidado, o carinho, a dedicação, o amor, o zelo, né, nós estamos falando de um casal que reza, né, a minha tia e meu tio são casais equipistas, e por isso, né, eu falo, eu conto com muito orgulho essa história, né, um verdadeiro milagre que veio a conta gotas, né, vários milagrinhos. Que Deus te abençoe, viu, tia, o José, o tio Júlio também. Deus abençoe a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto